Depois de meses de batalha à procura de um doador de medula ósseo compatível, a jovem Lara Cristina Lang de São Bento do Sul tem uma chance de cura da leucemia. É, a doação veio de uma pessoa bem próxima, sabe quem? A irmã, Júlia Karina Lang. Elas têm 50% de compatibilidade, o que já é uma esperança. O transplante ocorreu na última sexta-feira no Hospital Pequeno Príncipe, em Curitiba. Essa foi a primeira vez que a instituição paranaense realizou um transplante haploidêntico, ou seja, em que o doador tem apenas 50% de compatibilidade com o paciente. Essa é uma alternativa para o tratamento de leucemias agudas, como é o caso de Lara Lang. O procedimento pode ser feito com parentes de primeiro grau, como pais, filhos e irmãos. Contudo, não elimina o risco de complicações infecciosas graves. O risco de rejeição e da doença voltar. Lara segue na batalha de encontrar um doador 100% compatível. A família de esquerda precisa de ajuda para seguir com o tratamento e, para isso, está organizando uma feijoada no dia 27 de maio. Os cartões já podem ser adquiridos, viu? Quem quiser antecipadamente pode adquirir pelo valor de R$ 35,00. Já informações podem ser obtidas pelos telefones, o 919-911-35835 ou no 3626-8451.